Na Araraquara, uma pessoa ficou ferida num acidente na noite deste domingo. O carro seguia pela avenida Alberto Benassi, no Jardim dos Manacás, quando o motorista de 39 anos perdeu o controle da direção e atingiu a grade de proteção do canteiro central. Um ferro chegou a se soltar da estrutura e invadiu o parabrisa do veículo, atingindo o motorista. O homem foi internado na Santa Casa, em estado grave.